E aí pessoal, voltamos aqui depois de 400 anos, enrolando, voltei aqui muito misteriosamente com o nosso joguinho extremamente grotesco, infernal, maligno demais, direto das profundezas orientais, Demento! Isto mesmo, vamos correndo aqui na nossa continuação das horas. Última parte nós estávamos investigando vários segredos misteriosos da salinha velha do Lorenzo Velho, né? E temos que voltar pelo mesmo caminho que nós veio. Antes de nós começar, queria dar dois avisos para vocês, queria recomendar um filme, uma animação, né? Animação super japa, super das horas, para vocês que eu assisti, chamada O Tempo Com Você. Em japonês é Tenki no Ko, e é muito das horas, dos mesmos criadores de Your Name, que eu nunca assisti ainda, Isso mesmo, Your Name já lançou faz um tempo e fez um sucesso da porra, todo mundo amou, e até hoje eu não assisti por falta de vergonha na cara e preguiça, né? Mas depois de ter assistido O Tempo Com Você, quero assistir muito Your Name. Então, recomendo muito para vocês esse anime aí, super das horas. Recomendo vocês assistirem dublado em português, porque já tem, né? Esse filme é de 2019, mas foi lançado aqui no Brasil em novembro de 2020, olha só. Muito recente, né? Então, recomendo aí para vocês O Tempo Com Você. Vocês vão amar, vocês vão chorar, vocês vão amar as músicas, super das horas. Agora, assim que acabou o filme, já fui logo baixando as músicas, super das horas, meu Deus. Sofri na hora de tanta amorosidade por este anime lindo, assistam lá. Outra coisa que eu queria recomendar para vocês é a nova música da Tsukiko. Lembra que eu falei para vocês que dia 25 ia lançar a música nova dela. E só que tem um detalhe, ela não postou ainda no canal oficial dela, né? Que ela tem um canal oficial aqui no YouTube, e ela não postou ainda no canal oficial dela, só está postado em outro canal. Se eu não me engano, é o canal da gravadora. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem a música, super das horas. Vocês vão amar também. Lembrando, né, que é a cantora suprema que canta a trilha sonora dos Fatal Frame. Eu sempre falo isso, mas pode ser que tenha alguém que tenha esquecido, né? E vão lá na descrição, vejam o link e ouçam a musiquinha nova, linda demais, que eu já baixei. Tomou um susto pela coluna. Você tem sido muito travessa, Fiona. Está me causando muita raiva, sua safada. O que estás fazendo, Fiona? Para onde você quer fugir? Ai, você é muito adorável, sua safada. Agora aqui, estamos presos em uma salinha grotesca. Agora a gente tem que fazer várias interações nessa salinha maligna para poder avançar no jogo. Por enquanto a gente está preso e o Lorenzo só vai deixar nós sair. Ai, como eu te amo, meu querido Azote. A gente só vai poder sair quando ele falar uma frase específica, né? Então você vai investigando toda essa linha. Ai, que infelizmente, parece que essa foi o fim da linha. Não precisa ficar nervosa, querida. Ai, esta passou perto. Passou perto a minha voadora na tua orelha que eu vou te dar, seu maldito. Para de ficar falando as palhaçadas. Você simplesmente não pode entender. Se você abaixar... Ai, isso foi muito longo para mim. Queria saber se para você também foi. No caso, ele está se referindo pela... A espera do Azote, né? Ele esteve esperando muito pelo Azote. Por que o Azote tem que fugir de mim? Entra aqui também. Você acha mesmo que pode se esconder de mim aí? Continua. Acabou as interações, eu acho. Tem mais aqui. Te posso ver claramente daqui, Fiona. Acabou as interações. Agora é só você, se você quiser ficar parado. Se você quiser ficar sem fazer nada. Tudo que eu faço é pela grande verdade. Tem um boneco de madeira ali. Um Pinóquio do Satanás. Olha, eu nunca usei a câmera hack para ver ele de perto. Deve ser bem grotesco ele. E o Gil está lá sofrendo. Para! Finalmente, você é minha, Fiona. Quando ele falar isso, você pode fugir. Agora a porta se abrirá. Lembrando que esse Lorenzo não é o mesmo que o Lorenzo Velho, né? O Lorenzo Velho, nós matamos ele e ele morreu. Venha para mim, Fiona. Esse aqui é um outro Lorenzo de outra geração, né? Lembra que falei para vocês que são várias gerações de Lorenzo, né? Que estão todos enterrados no cemitériozinho da Azora. E esse aqui é um Lorenzo jovem que nós vamos enfrentar. Grotescamente infernal. Ai, que salãozinho da Azora é este? Vou ver o que tem aqui de Azora. A portinha fechou com três voltas. Truplique! Uma vez o grande Aureolus Belli disse. A coisa mais valiosa no mundo é a grande verdade. Seres humanos, vida humana. Eles não podem saber o significado dessa verdadeira verdade, alguma coisa assim? Temos que dedicar nossa vida pela realização da grande verdade. Ai, Fiona. Não. Meu azote. Venha para mim. Venha para mim. Ai, meu Deus. Eu vou dar save aqui porque eu não quero morrer. Será que a gente vai conseguir zerar o jogo sem morrer? Oh my God. Muito malefic isso, hein? Já vou logo dar save aqui porque eu não quero voltar tudo lá do começo sem morrer, né? Ai. E vamos lá. Corredorzinho maléfico. Vamos ver uma cena em altamente bizarra. Olha ele se escondendo atrás da porta. Oi, vaquinha. Oh, meu Deus. Que és tu? Oh, papai. Se você usar a câmera hack aqui e afastar a câmera, você vai ver o Lorenzo velho voando. Lorenzo novo, né? Ai, minha querida portadora de azote. O que você está fazendo? Você não é meu... O azote. É a essência da vida. Nós, alquimistas, temos a habilidade de convertê-lo em poder. Podemos viver para sempre. Seu azote, Fiona, pertence a mim. E esse é o Lorenzo médio, né? Lorenzo médio que é a mesma pessoa que o Lorenzo novo que ele vai ficar novo agora. Porque ele está sentindo um choque subindo pelo meio de suas bundas. Está sentindo uma formigação no meio da bundinha. Subindo por todas as suas costas. E quando foi vir, rejuvenesceu misteriosamente. No modo hard ele fica mal satânico, né? O cabelo branco da azora e o olho branco do satanás. Muito maligno. Isso é o efeito que o azote causa. Rejuvenção infernal. Ai, estou linda, não é safada. Agora, Fiona. Irei extrair o azote de dentro de você. A fim de realizar o maior sonho do Lorenzo. É isso aí. A fim de realizar o maior objetivo dos Lorenzo Belli. Fiona fica chorando em choque ao invés de escorrer. Fica aí putisticamente. Eita, capeta. Capeta está correndo agora, hein? Caralho. Vixe, esse golpe mata na hora. A música do demônio. Está tacando fogo em minha saia. Filadão, a capeta. Lembra que ele... Sabe aquele golpe lá que ele deu uma porrada azul no ar? Quando ele fizer aquilo, você corre demais. Que é um golpe que mata na hora. Te estrupa o azote. Passa aqui por esse coideirinho. Muito bonito esse coideirinho. Ai. Capeta do inferno. Está correndo demais. E a música dele é a mesma música do Lorenzo Belli. Só que mais acelerada, né? Fiona está com tetismo. Sumiu. Desapareceu. Ai, senhor. Vou morrer. Estou em choque. Descansar um pouquinho. Aqui é uma parte de muitos escorrimentos. Muitas correções. Não é, Huey? Venha. Já estou cansando. Ai, meu Deus. Não é para ficar com medo, não. Pior que quando ele dá um susto nela, ela fica parada tomando um susto, né? Vixe, tomei terremoto na bunda. Não fuge de mim, Fiona. Ele está vindo. Tomei fogo. Fiona burra. Vou entrar em choque. Filha do bicha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Até a minha gata chorou aqui. Shhh. Caralho. Muita zona de madrugada. Good boy. Good boy. Por pouco eu não morro, hein? Aqui... Altos caminhos maléficos. Você tem que investigar... Tudo começou a partir da cor branca? É isso mesmo. Arobedo yori hadimari. Tudo começou da cor branca. Misterioso. Aqui tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. Se você for em alguns caminhos da esquerda, você pode pegar item. Só que aí você volta, né? Você vai até lá pegar o item. Aí não entra na porta que vai ter lá. E aí você volta pelo caminho da direita. Porque o caminho é inteiro só pela direita. Para você não se perder. E a cada parte que nós passa, é um corredor e uma porta colorida. Muito misterioso. Cala a boca. Ele falou que nós temos que sair daqui utilizando a passagem do modo... Do modo úmido. Exatamente. Tá vendo aqui que tem um item? No lado esquerdo é a mesma coisa. Alguns corredores vão ter o item assim no cantinho. Aí você só vai lá e pega e volta. Para não ficar em choque chorando. Se você demorar muito para fazer o caminho certo aqui... Ele aparece para te pegar pela bunda. E você chora demais. Sai igual a niguredoni. Não sei o que lá. No final tudo volta a ser preto. Olha só que interessante. Ali o candide preto, ele está escrito como nigred. E tem um item que nós pegamos aqui. Que ele é o item nigred. Que eu não sei se ele é maligno para a Fiona. Ou se ele faz um efeito positivo. Mas é um item que se usa para a Fiona. É a leitura. Que em japonês se chama de furigana. É tipo uma legendinha que é colocada em cima do candide. Para você ler ele da forma certa. Só que aí... Dependendo do criador também do... Do diálogo. Ele pode escrever do jeito que ele quiser. O furigana. Né? Cala a boca. Parece que você está ficando perdida. Não é criança? Quando você vê a porta preta aqui. É o final. Maravilha. Já estamos perto do final, hein pessoal? Acho que esse aqui é o último buraco do jogo. Vamos pegar as nossas últimas supremacias infernais. Vamos ver. Olha que coisa das horas. Vamos ver aqui. Ixi, estou pobre. Aperte o botão bolinha para parar a bolinha rodopiadora. Muito obrigado pela sua instrução. Muito obrigado pela sua instrução. Merda. Ó. Antimon Kassoudo. Tá preula. O que é esse? Esse antimônio que nós pegamos é a bombinha cinza, se não me engano. Tem a tradicional. A mais forte. E a mais forte ainda. Que nem a magnésia, né? Magnésia são três. A verdinha. A laranjada. E a prima magnésia. Que é toda colorida. Parece arco-íris. Ela é bem rara. Você pode tanto farejar ela usando o Huey. Tem alguns cantos que tem ela escondida. E... Você pode fabricar ela aqui, né? Se tiver sorte. Aqui estamos na outra casa da verdade. Um outro pedaço da casa. Altamente grotesco. Grotesco. Olha só, meu Deus. Parece o mesmo lugar. Só que não é. Grotesco, né? Misterioso demais. Vamos só pegar. Será que é o que eu tô pensando que tá ali? Vamos ver. Vamos ver. Talvez não seja. É a magnésia normal. Achei que era uma prima. Mas de boas. Acho que tem uma prima aqui. Desse lado aqui. Acho que tem um item secreto. Tem uma prima magnésia aqui. Vamos farejar. Se minha memória não estiver muito... Arregaçada. Vamos ver. Só pra matar a curiosidade. Lembrando que já tem vídeo... De todos os itens secretos do Huey. Beleza? Tô falando... Murima magnésia. Essa é a mais forte de todas. Colorida. Parece uma gelatina. Na outra playlist do Haunting Ground tem lá. O vídeo com todos os itens secretos do Huey. Para vocês verem e pegarem tudo. Muito arigatou, Huey. Não beba água. Desça correndo voando para cá. Uma salinha de reunião chique aqui. Um armário ali não. Achei que podia me esconder, mas não dá. Tristeza. Uma coisa maligna vai acontecer. Bem agora. Ai, papai do céu. Isso, Huey. Muito bom. Matou um e eu matei outro. Você é fera. Está se farejando alguma coisa? Kore wa nani. Arigatou. Não funcionou, mas você farejou. Muito bom. Aqui tem outro item secreto. Aqui tem uma salinha. Aqui é a salinha maligna, meu Deus. Do fogo no chão. Aqui tem uma lava que nós vamos ter que fazer subir. Quer dizer, fazer subir não, né? Olha, eu senti o farejamento. Turururu. Aí sabe, hein? Muito bom, muito bom. Sentiu o farejamento de alguma coisa? Riu e ela falou. Passando por aqui E seguindo bem aqui Virando e abrindo a porta Você vai chegar ali Chegamos aqui Uma coisa maligna ocorrerá de novo Estrupe o Huey Tome nas bundas, capeta Morreu Trouxa Trouxa Eu só descobri que aqui era esconderijo também Quando eu joguei em japonês, né? Porque aí você pode ter as reticências, né? Pra você saber Esconderijo O esconderijo meio escroto, né? Porque é o tamanho do buraco aqui Quem é que não vai ver a Fiona aqui? Escrotos aí Agora Chegue até aqui Este caminho com o Huey Para ele farejar o fedor Muito fedorento Oh, o Huey está latindo O que será que está aqui nesta paredezinha Dentro das horas Aí Tem uma coisa misteriosa aqui Vou ver Ó, que dor Faz calcinha Ai, que merda é esse estar dentro de minhas costas, meu Deus Simbolo maligno do cão Olha Altas preciosidades supremas Meu Deus do céu Tumboririu Kadokeus no Bo Kadokeus no Bo É isso aí A vara de Kadokeus É esse que é o símbolo da medicina, né? Se não me engano Que por sinal também é o Vocês passam por aqui Que por sinal também é o mesmo símbolo que está desenhado na Na blusa da Daniela, né? Aqui é só pra destrancar a passagem Pra ficar mais fácil pra nós fugir O símbolo da Daniela Em cada braço dela No ombro de cada lado de braço do pescoço Do corpo de Daniela De cada lado Tem um desenho da Dessa cobra aí medicinal, né? É isso aí, pessoal Parte que vem É a nossa última parte Meu Deus, que tristeza Estou finalizando aqui Demento Vamos dar save secretamente Então pessoal, muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Não esqueçam de assistir o filme maravilhoso O Tempo com Você E não esqueçam de ver aqui o link Da música da Tsukiko Linda Suprema Demais É isso aí Até a próxima Fui embora E tchau 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 Tchau